Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. RG, CPF, título de eleitor. Hoje os brasileiros precisam tirar vários documentos. E para facilitar a vida do cidadão, o governo vai criar um documento único. É a Identificação Civil Nacional. O presidente Michel Temer sancionou hoje, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que cria o novo documento. Os dados biométricos da Justiça Eleitoral vão ser usados para unificar as informações. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, também participou do evento aqui em Brasília. O documento vai ser impresso pela Casa da Moeda e usará como base de identificação o número do CPF. Estão excluídos da Identificação Civil Nacional a carteira de motorista, que pode ser apreendida, e o passaporte, que é uma exigência de outros países. Completa há cinco anos a lei de acesso à informação. A medida trouxe mais transparência na aplicação do dinheiro público. Com a lei, qualquer cidadão pode ter acesso às informações dos órgãos federais, estaduais e municipais. Nesses cinco anos de implantação da lei de acesso à informação, foram feitos 492 mil pedidos. Desse total, 98,85% obtiveram respostas num prazo médio de 14 dias. Alguns pedidos de acesso feitos entre 2012 e 2017 tiveram repercussão, como o caso da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, Deborah House, que solicitou os nomes dos bolsistas entre 2011 e 2015 daquela instituição de ensino superior. Depois do pedido da aluna, foi possível descobrir uma fraude de desvio de dinheiro público da ordem de 7 milhões e 300 mil reais. Tudo começou em 2014, quando eu entrei no portal de transparência, eu não conhecia a lei de acesso. Foi um acidente mesmo, entrei no portal de transparência, fiquei meio perdida, e de repente eu estava vendo os elementos de despesa da Universidade Federal, e eu resolvi ver os elementos de auxílio financeiro a estudantes e auxílio financeiro a pesquisadores. E eu achei valores acumulados no ano muito acima da média regular de um pesquisador acadêmico, de um aluno. E a partir daí eu comecei a pesquisar essas pessoas, o que elas faziam na universidade, qual era a relação delas, que pesquisas elas faziam. A resposta da CAPES já foi super... foi assim... eu nem imaginava que ia ser tão rápido. A lei de acesso à informação vale para os três poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Ministério da Fazenda recebeu a maior quantidade de pedidos via lei de acesso à informação, com 31.872, seguido do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, com 29.864 pedidos, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, com 20.166 pedidos. Os avanços são muitos nesses cinco anos, as coisas estão bem estruturadas. Eu acho que se a gente conseguir levar essa lei para os estados e para os municípios, nós vamos ter cada vez mais uma participação social maior, uma melhoria da aplicação do recurso público no país. Vitória do Brasil no combate ao Zika vírus. Dezoito meses depois de declarar emergência no país por causa da microcefalia, o Ministério da Saúde anunciou o fim da medida, com queda significativa no número de notificações. De acordo com o governo, houve uma redução de 95% no número de casos de doenças provocadas pelo Zika vírus. O governo resolveu decretar fim ao estado de emergência, após registrar queda nos casos de Zika e microcefalia em todo o país, e seis meses depois que a Organização Mundial da Saúde suspendeu o estado de emergência internacional pelo vírus. Do início do ano até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika no país, o que representa uma redução de mais de 95% em relação a 2016. Na mesma época do ano passado, havia 170.535 casos da doença. O Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência, mas segundo o Ministério da Saúde, mesmo com o fim da medida, o governo federal vai continuar dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, incentivando a pesquisa e mantendo a vigilância e a assistência às vítimas. Nesse momento, a Zika ou a microcefalia determinada pela Zika não é mais um fato inusitado, porque a própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina ao combate à arbovirose. A vacina está entrando agora em uma fase já para iniciar os testes pré-clínicos. Já existem macacos infectados dentro da Fiocruz pela vinda do material através do Evandro Chagas e da parceria com a Universidade do Texas. Então, isso é um processo que continua dentro de todo o escopo de combate às arbovirose no Brasil. O ministro da Fazenda participou hoje aqui na NBR do programa Agora Brasil com a jornalista Carla Wattier. Henrique Meirelles voltou a defender a reforma da Previdência para que todos os brasileiros possam receber os benefícios no futuro. Ele ainda falou sobre os desafios para o Brasil na área econômica. O Agora Brasil é uma parceria da NBR com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Durante o programa, o ministro da Fazenda destacou que se nada for feito com a Previdência agora, as contas não vão fechar. A grande questão não é se um se aposenta aos 59, aos 60 ou 65. A grande pergunta é todos vamos receber aposentadoria e nós queremos garantir que todos vão receber aposentadoria e que a Previdência não vai quebrar. Durante quase uma hora, Henrique Meirelles conversou com radialistas de todo o país. Destacou também a importância da reforma trabalhista. Muitas vezes não há margem, inclusive, para o sindicato chegar em um acordo com a empresa de uma estrutura de trabalho que beneficie os trabalhadores daquela empresa, daquela região e também viabilize a empresa de continuar crescendo e contratando gente. Por quê? Porque a lei é rígida. Então, isso aí é algo fundamental para permitir que cada sindicato, cada empresa faça acordos que reflitam exatamente a situação real daquela cidade, daquela região, daquele setor econômico. Quais são os desafios, então, do Brasil daqui para frente, aí vencida essa etapa das reformas, ministro? O desafio é não só continuar crescendo, como crescer mais, crescer a taxas mais elevadas. Então, existe um número muito grande de reformas que estão sendo feitas no momento visando garantir taxas maiores de crescimento e visando garantir inflação na meta. Meirelles enfatizou que os dados já mostram uma retomada do crescimento da economia, com geração de empregos no segundo semestre deste ano. O Brasil já começa a crescer, isso é o fato concreto. E no devido tempo, no segundo semestre, esperamos que o emprego já esteja crescendo. E isto é que é fundamental. Por quê? Porque a economia precisa crescer para que volte o emprego. A boa notícia é, tivemos a maior recessão da história, o número de desempregados é altíssimo, mas a economia já voltou a crescer e é uma questão de tempo para que o emprego aumente. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho